Quanta falta eu sinto para o seu abraço Pra aliviar todo o meu cansaço Autossuficiente eu te virei as costas Mas odeio o mundo, não encontrei resposta Tô de volta, Pai, já deixei os meus medos lá fora Encontrei um banquete na mesa E saudade da sua grandeza Ai, ai, tô de volta, Pai Obrigada por tão grande amor Recebendo quem te abandonou Mas eu sou falho Tô de volta, novamente, pros seus braços Quanta falta eu sinto para o seu abraço Pra aliviar todo o meu cansaço Autossuficiente eu te virei as costas Mas odeio o mundo, não encontrei resposta Tô de volta, Pai, já deixei os meus medos lá fora Encontrei um banquete na mesa E saudade da sua grandeza Ai, 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 tô de volta, Pai Obrigada por tão grande amor Recebendo quem te abandonou Mas eu sou falho Tô de volta, novamente, pros seus braços E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.